Quando você sente medo, do seu lado eu estou, ó, e é bom que você saiba, filho meu, que eu sinto a sua dor, ó, também nunca se esqueça, em glória, que o mar possa acalmar, ó, e que eu sei o tempo certo, em glória, da vitória te entregar. E glória, esse tempo é necessário, mulher, pra te amadurecer, e glória, e depois tem novidade pra você, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, homem, comece a sorrir, ó, o que eu tenho não é bem, mas abre as mãos pra receber, Porque eu sei, só eu sei do amanhã, coloca a mão na sua cabeça. Então recebe o abraço meu, ó, pois da tua vida, filho meu, cuido eu. Jesus fala assim para ti, você está temendo o mar que está agitado, mas sou eu, Deus, que cuido de ti, e digo assim para ti, filho, Nenhum mal vai te atingir, nem praga alguma chegará a tua tenda, se hoje escutares a minha voz e obedecer os meus preceitos. Jesus fala assim para ti, homem, através de ti tenho muitos para curar, através de ti vou salvar muitos, através de ti vou libertar, Porque você parou no meio do caminho, aí Jesus fala assim para ti, eu te entendo, filho, você nunca deveria ter parado, mas eu te entendo, Eu te perdoo, eu saro o teu coração. E Jesus fala assim, não sei porque ele está falando, eu coloco colírio nos seus olhos, homem, Porque o que o que te atrapalhava de me servir, de me seguir, não irá atrapalhar mais, é o colírio, coloca a mão nos seus olhos, É o colírio do céu, irá purificar a tua mente, a tua vida, homem, Eu falo contigo, homem, tenho tocado ao teu coração, para se aproximares da minha presença, Estou confirmando contigo neste momento, sou eu, falo contigo, Diga assim para ti, não temas, não duvide, volte logo, volte, Porque os planos, projetos que tenho para ti, estão de pé, e glória, para saber que falo contigo, Muitos tentaram colocar os pés e te derrubar, muitos fizeram armadilhas, armadilhas preparadas e planejadas, Para te derrubar, mas eu te livrei, porque tenho obras na tua vida, eu te livrei, das cobras que queriam te picar, Foi eu que te dei aquele livramento, homem, naquele dia, naquele carro, naquele acidente, E de cantarabagai, glória, era para a morte, mas os meus projetos são grandes, Na tua vida, na tua vida, e de cantarabagai, e glória, eu mesmo desci, E segurei o freio e a roda daquele carro, homem, naquele dia, Porque Satanás tinha planejado este laço para a morte, Mas eu te livrei da morte, eu te dei, homem, uma nova chance, diga sim para ti, Aproveite esta chance na minha presença, fala sim para ti, homem, tu já sabe, Que falei outras vezes contigo, que eu tenho planos na sua vida, Eu quero te usar nesta terra, e glória, tenho projetos, projetos, projetos que se multiplicam, Estou abrindo uma página nova para este negócio, Estou trazendo luz para este negócio, Estou estendendo as minhas mãos para este negócio, Sou eu que carimbo este negócio, sou eu que carimbo este negócio, Com a minha glória, e glória, sou eu que quebro as correntes, Eu desfaço todo o mal, sou eu Jesus de Nazaré, Que vou marchando assim, homem, em direção daquele lugar, Já que tens o projeto para fazer, Eu estou trabalhando, Digo assim para ti, Renovo minhas promessas hoje na tua vida, Coloque a mão no seu coração, Jesus fala para ti, E receba a cura no seu coração, Jesus fala assim para ti, É uma nova história, filho, que eu tenho para ti, Jesus fala que os caminhos tortuosos já se passaram, Aí ele fala assim para ti, Eis que eu faça uma coisa nova, Uma coisa que trarão sorrisos, Uma coisa que vai abranger, Uma coisa que vai deixar outras vidas alegres, É uma coisa do céu, É uma coisa nova, É uma coisa grande, É uma coisa que você irá sorrir, Irá sorrir, E vai dizer assim, O meu Deus é grande, E clorida, E cantarabagalha, E clorida, O meu Deus é grande, E você vai dizer assim, O meu Deus é fiel, Aí ele fala assim para ti, Cumpra o voto que você fez em ajudar a obra, A obra você sabe o que é, Eu não sei mais Jesus e você sabe, Eu carimbo este negócio hoje, Se tão somente escutares a minha voz e me obedeceres, Eu cumpro a minha palavra, Filho, Sou fiel, Sou verdadeiro, Sou Deus tremendo, Jesus, Vai tocando Jesus, Agora pai, Nesta noite pai, Na mente deste jovem Jesus, Eu te peço pai, Ir de cantarabagalha, Vai dando livramento Senhor, Satanás preparou algo, Para este jovem cair, Mas eu falo assim para ti, Satanás eu te repreendo, Em nome de Jesus, Olhe para minhas mãos, Seja queimado pelo poder do sangue de Jesus, Seja queimado pelo poder do sangue de Jesus, Dá livramento Jesus para este jovem pai, Eu te peço, Livra, Vai enviando onde o pai, Vai mudando pai a sentença, Jesus, Dá sabedoria para este jovem Senhor, Vai quebrando as correntes Jesus, Que querem amarrar este jovem, Jesus está colocando fogo nesta corrente, Está derretendo esta corrente, Ele está derretendo esta corrente, Com fogo e poder, Dá teu grito de derrota, Satanás, Eu falo assim, Esta vida, Esta alma é de Jesus Cristo, Solta ele agora, Ai glória, Satanás fica furioso, Pelo poder do sangue de Jesus, Solta a mente deste jovem, Onde ele se encontra nesta rua, Nesta avenida, Vai soltando agora a mente dele, E clóide, Canta na bagai, Mas fogo Jesus, Sim, glória, Mas fogo Jesus, Mas fogo Jesus, Na mente deste jovem, Jesus muda a mente deste jovem, Mais fogo Jesus, Dá livramento Jesus, Em nome de Jesus, Coloca o desejo deste jovem, Voltar para casa agora Jesus, Obrigado Senhor, Pelo livramento, Pai, Canta na bagai, Caiam por terra, Obras contrárias, Caiam por terra, Obras contrárias, Neste momento, Eu repreendo as bruxas, Que estão fazendo obra de feitiço agora, Pecam as suas forças, Pelo poder do sangue de Jesus, Obras de macumbarias, Sejam queimadas e derrotadas agora, Pelo sangue de Jesus, Demônio e capa preto, Eu te repreendo pelo sangue de Jesus, Dá teu grito de derrota, Demônio e vampiro, Chupador de sangue, É tu mesmo, Eu te vejo aí, Tentando, Destruir a vida desta moça, Na prostituição, Na bebedice, Demônio e bebedou, Que quer beber o sangue desta moça, Canta na bagai, Que está com tridente na mão, É forte, Seja queimada agora, E derrotada pelo poder do sangue de Jesus, Canta na bagai, Demônios sejam repreendidos e queimados, Pelo poder do sangue de Jesus, Do sangue de Jesus, Do sangue de Jesus, Jesus, Dá saúde para este homem, Para este jovem, Pai, Que se encontra com uma fraqueza, Jesus, São espírito perturbador, Sugando a energia deste jovem, É tu mesmo, Satanás, Jesus, Queima ele agora, Jesus, Vai dando força, Senhor, Coloca o teu sangue na vida dele, Pai, E levanta este jovem, É tu mesmo que coloca, Esta fraqueza e dor nas costas deles, Este demônio tem tocado, Nas costas deste jovem, Mas vai ser queimado agora, Eu te repreendo, Ele começa a espernear, Irmãos, Ele fica furioso, E glória, Seja queimado agora, E glória, E cantar a bagai, E glória, Fogo nas minhas mãos, Jesus, Mas fogo nas minhas mãos, Jesus, Queima ele agora, Glória, Jesus, Este demônio perturbador, Pai, Que chega a noite, Jesus, Chega durante o dia, Esta fraqueza na vida, Deste jovem, Cai por terra agora, Jovem, Rida e canta na bagai, Jesus fala assim para ti, Receba a libertação, E fecha as brechas, Receba a libertação, E fecha as brechas, Há poder no sangue de Jesus, Há poder no sangue de Jesus, Recebe força agora, Meu irmão, Que vem do céu, E fecha as brechas, O céu, O céu, O céu,